Coração Angustiado Coração Angustiado Coração Angustiado Coração Angustiado Coração Angustiado Venceu a sua prova Sabia que Deus ao seu lado estava Coração Angustiado O que tu passavas Lá o Deus estava Coração 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 Eu chegarei lá, pois Cristo me espera lá A caminhada é longa, a caminhada é longa Mas tenho que atravessar Eu chegarei lá, eu chegarei lá Pois Cristo me espera lá Sei que há espinhos neste meu caminho Sei que tem gigantes para me lutar Mas nem só por isso eu vou desistir de lhe enfrentar Mas nem só por isso eu vou desistir de lhe enfrentar A caminhada é longa, a caminhada é longa Mas tenho que atravessar Eu chegarei lá, eu chegarei lá Pois Cristo me espera lá Deixe o céu se abrindo e Jesus dizendo Não temas meu filho, eu vou te ajudar Ao fim do caminho eu estarei a te esperar Ao fim do caminho eu estarei a te esperar A caminhada é longa, a caminhada é longa A caminhada é longa, a caminhada é longa Mas tenho que atravessar Eu chegarei lá, eu chegarei lá Pois Cristo me espera lá Pois Cristo me espera lá A caminhada é longa, eu chegarei lá Eu preciso de ti 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 Vem em mim, ó Espírito de Deus Eu preciso de ti Vem em mim, ó Espírito de Deus Vem em mim, ó Espírito de Deus Estou aqui Implorando a sua presença em mim A minha alma necessita mais de ti Vem em mim, ó Espírito de Deus Eu preciso de ti Vem em mim, ó Espírito de Deus Com minha alma triste eu cheguei aqui Com a esperança de te encontrar aqui Não mereço mais, não me deixes cair Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Vem em mim, ó Espírito de Deus Eu preciso de ti Todos meus problemas Mas eu entrego a ti Esperando uma solução Para mim, ó Espírito de Deus Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Vem em mim, ó Espírito de Deus Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Vem em mim, ó Espírito de Deus Eu preciso de ti 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 O anjo está passeando no meio da igreja agora Vejo o alvo em suas mãos, creio que é sua vitória Vejo o alvo em suas mãos, creio que é sua vitória Glória, 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 glória Cantando e glorificando que o grande fiel recebe a vitória Glória, 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 glória Cantando e glorificando que o grande fiel recebe a vitória Se tu tens algum problema, ele vai resolver agora Se tu tens algum problema, ele vai resolver agora Basta somente crer e se liga no trono da glória Basta somente crer e se liga no trono da glória Glória, 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 glória Cantando e glorificando que o grande fiel recebe a vitória Glória, 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 glória Está aqui o médico dos negros, ele é o senhor da glória Se você está enfermo, vai sair curado agora Se você está enfermo, vai sair curado agora Glória a 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 glória Cantando e glorificando que o crente fiel recebe a vitória Cantando e glorificando que o crente fiel recebe a vitória Cantando e glorificando que o crente fiel recebe a vitória Hoje é que nesta igreja o Senhor vai operar Com seu imenso poder ele vai curar e vai batizar Assim como em Tentecostes vai ficar este lugar Com pelínguas repartidas, chamas de fogo da Jeová Veja a glória, meu irmão, dentro da congregação Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Veja a glória, meu irmão, dentro da congregação Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Não sei se a igreja subiu ou foi o céu que desceu Só sei que o lugar é glória, tem muita glória, glória de Deus Elias clamou a Deus e o fogo logo desceu Aqui já vai descer fogo, este fogo é santo, é o fogo de Deus Veja a glória, meu irmão, dentro da congregação Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Veja a glória, meu irmão, dentro da congregação Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Se você não sentiu nada, abra agora o coração Receba este fogo santo, sinta o mistério aqui, meu irmão Aquela coluna de fogo que iria com Israel Veja agora ela passando, esta coluna é o meu sermão Veja a glória, meu irmão, dentro da congregação Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Veja a glória, meu irmão, dentro da congregação Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Contemplar o varão de branco dentro da igreja com espada na mão Que tristeza ao ver nossas crianças Sem ter a esperança Sem nada, sem ninguém Sem morada, sem ter onde dormir Penso em reagir Mas não tem forças pra nada Com seus corpos feridos e sangrando Eles vão caminhando Para a destruição Vem a tua mão, menino Venha para o teu criador Vem, entregue a tua vida Não é drogas nem bebidas Reminiza a tua dor Caminho é Jesus Cristo Sei que tudo é tão difícil Deus é solução pra dor Que pena Ao vermos no inverno Sem o calor materno Muitos deles perdem a vida E nem sempre Pedindo uma ajuda Pelo amor de Deus Me acuda Estou quase morrendo Passam horas e dias sem comer E para sobreviver Injetam drogas pra roubar Venha para o teu criador Venha para o teu criador Venha para o teu criador Vem, entregue a tua vida Não é drogas nem bebidas Minha, entregue a tua vida Raminiza a tua dor Caminho é Jesus Cristo Sei que tudo é tão difícil Deus é solução e o amor Venha a tua mão, menino Venha para o teu Criador Vem, entregue a tua vida Não é drogas nem bebidas Feminiza a tua dor Caminha Jesus Cristo Sei que tudo é tão difícil Deus é a solução do amor Oh, que dia tão lindo Que dia feliz Chuvas que verão O meu coração Iluminado pelo brilho dos seus olhos E saber que você estava em meu caminho O presente que eu recebi do céu Desde agora agradeço ao meu Deus Agradeço a Deus por ter você comigo O mais lindo ser que pode existir Agradeço porque aprendi a amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Música Oh, que dia tão lindo Que dia feliz Que dia feliz Em seu caminho Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar Eu te amo e sei que sempre vou te amar